Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer tremer no Adobe Premiere, você quer fazer um truque, um terremoto, esse é o objetivo, ou até numa entrada de um vídeo. Nós já estamos aí com o Adobe aberto, eu vou inserir, eu importei uma figura que vai ser até do início depois do filme está pronto, eu vou pôr para a timeline. Feito isso, esse vídeo aqui é rapidinho, nós vamos em efeitos, olha, vou pôr bem no meio, vou marcar ele, vamos em efeitos, estão vendo aí, efeito, aí nós vamos em rotação, está vendo aqui, rotação, está zero, se eu colocar 5, olha, ele virou 5 graus, então o que eu chamo de escala? Até para brincar, nós vamos fazer um terremoto aí, eu tremer com a escala 5, depois veja em cima do vídeo aí, um esquema aí, ok, de como fazer isso. Então eu vou ligar o reloginho aqui na escala, olha, ligar o reloginho, estão vendo aí em cima do vídeo, é um desenho explicativo, tá, de como fazer isso, ok, cada pontinho daquele azul é a marcação, então é o que nós vamos fazer agora, nesse momento, então eu vou pôr para o início do vídeo, ó, início do vídeo aqui, vamos fazer primeiro essa figura sumir e aparecer, então eu vou voltar para zero aqui, ok, zero, só para fazer um, voltei zero, coloquei ela na posição correta, vamos fazer o seguinte, escala, vamos fazer ela bem pequenininha, quer ver? Primeiro vamos fazer ela aqui, escala, e depois sumir. Ok? Se for assistir isso aqui, ela vai vir rapidinho, pronto, ela veio bem rápido. Nesse momento, eu vou jogar aqui com escala 5, então vamos começar a brincar, hein, ó, escala 5, virei e vamos começar a marcar a partir desse ponto, 5, 5 positivo, hein, agora eu vou andar 2 frames, aí é a gosto, tá, 2 frames, 3 frames, 1 frame, quanto menor o número de frame, é, mais intenso vai ser o tremor, ok, e mais rápido, claro, mais rápido e mais intenso. Então eu coloquei 4, eu não sei se eu andei 2, pronto, aqui está 5, vamos andar 2 frames, 1, 2, é só clicar na botão, do botãozinho acertinha, end, e vamos marcar agora menos 5, olha, a imagem virou do lado oposto. Agora vamos andar mais 2 frames, 1, 2 frames, e colocar 4. Vamos andar mais 2 frames, e colocar menos 4. Estão percebendo aí, como é simples, menos 4. Agora vamos, eu estou, comecei de 5, estou indo, vamos até 0, tá, menos 4, vamos agora para 3 positivo, 3, 3 positivo, 2 frames, 1, 2, 2, menos 3, 1, 2, 2, 2, 2 graus positivo, 1, 2, 1, 2, um grau positivo, 1, 2, 1, 2, 2, 2 grau positivo. Um, dois frames. Menos um. E agora, zero. Dois frames, zero. Vamos pôr zero aqui. Que é o normal. Ok? Vamos ver como ficou, então? Vamos pôr a tela grande. Viram? Deu pra entender aí? Ele vem rapidinho. E dá aquela tremida. Vai parando. Então é isso aí. Por hoje é isso. E aí é criatividade. Consegue se fazer muita coisa aí com esse diferencial de graus na rotação. Dá pra brincar bastante. Até a próxima. Se gostaram, pessoal, assinem o nosso canal pra ajudar a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri